Olá Brasil, eu sou o Patrick do Ritual Servante e você está assistindo o canal Under Martyrs. Bênueis e paz com você. Fiel ao nosso canal, sempre curtindo, sempre compartilhando, sempre interagindo conosco. Você é novo aqui, já vai se inscrevendo e clicando no sininho para receber as notificações do nosso canal. E aproveita e deixa o seu like nesse vídeo. Sim, já deixa o like, porque tanto a sua inscrição quanto o seu like, o seu gostei, é importante para que o nosso canal continue levando o melhor do Underground. Sim, você que nunca acessou esse canal, está vendo eu aqui pela primeira vez. Eu sou o Abel Martins e nós temos aí o canal Under Martyrs, que leva o melhor do Heavy Metal Underground e todos os seus subgêneros. Nós aqui falamos bastante de metal extremo, de Heavy Metal extremo, mas também falamos de outras vertentes também. Em breve vamos ter várias surpresas de 2020. Você ainda não conhece nossa página do Facebook? Não conhece nosso perfil do Instagram? Então já curte aqui, curte aqui, segue nos dois, tudo que nós postamos aqui, sai aqui e como nós sempre explicamos. O vídeo de hoje, por exemplo, é um vídeo que eu postei lá no Instagram e a galera participou. Você vai ver, ficou um vídeo bem legal. Pessoal, a Extreme Brutal Death está de volta, mas para que ela realmente aconteça é necessária a minha e a sua ajuda. Olha, estamos aí numa campanha de arrecadação, então você vai entrar no site, no link que eu vou deixar aqui, né? O primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Na descrição. Você vai clicar lá e vai contribuir com apenas R$23,00 para que volte essa revista que foi aí durante mais de 20 anos aí, que nos alimentava, né? Era como se fosse um Undermarket, só que impresso, né? Revista impresso, então não deixe de estar contribuindo para a volta da Extreme Brutal Death. Essa semana eu tive a alegria aí de conversar com a galera que fazia parte da banda Xofar. Sim, olha que banda da hora. E eu conversei aí com o pessoal, né? Eu não sei se a banda está na ativa ou ainda deu uma paradinha, mas olha só que som da hora. E eu conversei aí com o pessoal, né? Legal, né? O pessoal tocando bem. Vamos torcer para que em breve volte a ativa aí, né? Então, você que tem uma banda, você que viu aí no vídeo passado, por exemplo, nós falamos aí, né? Deixamos aí a própria banda, o próprio pessoal da banda participar do Underground Nacional. Então, se você quiser participar, converse com a gente aí e manda o seu vídeo aqui para nós, que é muito legal. E o vídeo de hoje, além de rock, além de metal, que outro estilo de música você curte, hein? O vídeo de hoje! Além de metal e rock, que outros estilos você curte? Sim, o Redbanger. Ele é conhecido muitas vezes por ser aquele true, né? O verdadeiro. Eu gosto só de metal. O máximo que eu posso gostar, por exemplo, se eu gosto de death metal, o máximo que eu posso gostar de doom metal, de trash metal, alguma coisa, e de black metal ou alguma outra coisa assim. Tem caras que não imaginam, por exemplo, alguém que gostava, na época dos anos 80, gostar de trash metal e gostar de hard rock ou glam metal. Porém, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre outras vertentes que não fazem parte do mundo metal rock. Sim, a galera participou lá no Instagram e também no Facebook. E hoje nós vamos aí ter grandes revelações. No final aqui, eu vou falar o que eu curto além de rock e metal. Vamos lá! O meu querido 80 Chaves, né? Tá escrito aí o nome dele, 80 Chaves. Diz pra que fizéssemos um vídeo sobre metal farofa. Olha, o metal farofa ou hard rock dos anos 80, ou glam metal, nós vamos ter um vídeo especial pra ele, tá? Então, essa é a sua sugestão. Eu vou pular, tá, meu querido? Mas eu vou olhar aqui a sugestão, tô aqui com a minha colinha, do meu querido Jeff Nascimento Vocal. Ele diz que curte reggae. Bom, tá aí, né, pessoal, né? O Jefferson aí curte um reggae, então tá aí, né, meu querido? A Letícia Telles participou lá pelo Instagram e ela diz que além do metal, né, ela curte ska, pop, ritmo e blues, soul e k-pop. Realmente, Letícia, você tem aí um gosto bem peculiar, né? Pra galerinha, hein? Eu não sabia nem o que era k-pop, tive que pesquisar, né? Que é pop coreano, né? Aí eu coloquei essa turminha aí cantando, mas gosto é gosto, bem eclético você. O Dixon Absan, né, diz que ele curte rap e reggae. Como já foi o reggae, né, lá do Jefferson, vamos pôr aí um rap. Tá aí então a participação do Dixon Absan aí pelo Instagram. O Luiz Oliveira mandou aqui também através do Instagram que ele curte eletrônica, música eletrônica, blues e diz que é eclético. Então, você curte música eletrônica? Tá aí a música eletrônica. Tá aí, olha aí a participação do Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira Anjo, tá escrito aqui. O Ed Marks disse, gosto de blues, folk, instrumental e música clássica. Como ainda não rolou blues, tá aí Ed Marks. O Luiz Oliveira Anjo, tá aí a participação do Luiz Oliveira Anjo, tá aí a participação do Luiz Oliveira Anjo. Lembrando, né, que folk é um álbum bem legal, né, ali nos anos 70 tinham várias pessoas que faziam esse ritmo. Muito legal, cara. E música clássica, né, que nós falamos, a música erudita, né, músicas de orquestra aí como Vivaldi, Wagner, Chopin e Beethoven, né, muito conhecida aí a galera que fazia esse tipo de som. O meu querido Kelby, Kelby Rezende, aqui pelo Instagram, diz que curte MPB, música clássica e temas de filme. Curte o MPB, né, Kelby? Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Tá aí, meu querido. Além de tudo, curte também uma música clássica. Eu vou rodar aí pra vocês música clássica, né, o pessoal do Power Metal, por exemplo, ama música clássica, né, porque pegam ali aquelas orquestrações da música clássica. Então tá aí pra vocês uma música erudita, né, música clássica. música clássica, né, tá aí, música clássica, né, Legal, legal demais. Olha aí, a galera está se entregando aí, falando o que curte, né? O Fernando Dias, ah, Fernando Dias, lá pelo Facebook e olha só, ele se entregou. Às vezes, ouço música dance dos anos 80 e 90, que relembram muito minha época de adolescente e jovem. Olha, Fernando, na minha época de adolescente e jovem, também tocava essas coisas aí, tá? Olha os grupos que ele citou aqui, o Snap, Information Society, New Order, Mille Vanille. Caramba! Vou colocar um pedacinho aqui do Information Society e do Mille Vanille. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Opa, opa, voltamos aqui então no vídeo, cara, muito legal, né? Cara, como eu tocava isso na rádio quando eu era moleque, nossa O Gilmar Parase participou, né? Abel, eu curto qualquer estilo pra tocar na batéria, lógico, com letras boas Mas curti mesmo o som aqui em ser mais power metal, né? Mas pra curtir mesmo o som aí tem que ser mais power metal Então Gilmar, quando nós tivemos o especial aqui, power metal Que também é um dos meus estilos favoritos Na verdade, metal aí é muito difícil você encontrar uma coisa que eu não curta, tá? Mas aí eu faço o especial só falando do power metal, tá bom, Gilmar? Olha aqui o Silas Almeida Silas Almeida aqui mandou a som eclético Porém, nos últimos tempos tenho alternado o som em Synthwave, RetroSynth, Runout 80 Ou as pegadas mais martial, industrial, neo-folk, neo-classic, ethereal, darkwave Basicamente material que tem sido usado como inspiração para alguns projetos paralelos de bandas E membros de metal, tanto nos Estados Unidos como no centro norte-europeu Cara, vou ser sincero pra você, Silas Eu nunca te ouvi falar desse aqui que você falou pra mim Mas eu separei alguma coisa aqui, ó E tá aí, ó Eu nunca te ouvi falar Tá vendo só, cara? Vivendo e aprendendo, cara A gente tem que ouvir aí os nomes diferentes pra poder É... Descobrir, né? Como é que tá aí a questão da música, né? Vamos lá Diego Costa Diego Costa também curte uma música erudita, música clássica Mais uma música erudita e clássica pra vocês aí Legal Olha o Marcelino Marcelino Santos se entregou agora, hein, Marcelino Abel, meu querido Eu ouço de tudo Forró Reggae Internacional Só não curto muito pagode Aquelas músicas pentecostais tipo canela de fogo Ainda bem, Marcelino Ainda bem Porque eu também não gosto nada de canela de fogo Não é onde o pessoal tira essas coisas, né? Mas ele curte um forró Tá aí, Marcelino Um forrózinho pra você Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Pois é, canal Andermars Canal eclético hoje, hein, pessoal Que tá habituado aí com algo bem barulhento E pra terminar o Vinícius de Oliveira Ele tá dizendo aqui pra mim Que ele gosta de alguma coisa de eletrônico Vai o eletrônico aí pro Vinícius Você viu aí, então Que a galera aí curte vários estilos, né? Pessoal que é true, né? Totalmente heavy metal aí Metal aí mostrando E eu? O que que você pode imaginar? O Abel tem cara que curte só podreira Só dead trash pra cima Cara, realmente Eu admiro muito música erudita Principalmente Beethoven Eu acho meio fantástico O Chopin No piano Aquelas coisas maravilhosas Cara, o Villa-Lobos, cara No violão É algo fantástico É algo que nós temos aqui no Brasil Que muitas das vezes É... Ter um pouco mais de consideração Heitor Villa-Lobos É... Foi, né Um exímio ali Violonista, né Fez obras que pessoas até Quem não sabe Aquele filme A Encruzilhada lá Que foi feito nos anos 80 Com o Matthew Brother Que é o mesmo cara que fez O Karate Kid Ele toca uma música do Villa-Lobos Lá no final Na verdade Quem toca não é ele É o Steve Vai que toca, né? Mas Michael Double Smith Que ele não é rock Ele é um... Ele canta louvores Porém ele é algo bem pop Eu gosto muito dessa pegada aí Olha só Outra coisa também Que eu acho muito legal Que é a raiz Aqui do Brasil Que muitas vezes Nós desprezamos É a música raiz Da... Não, a música sertaneja Essa música sertaneja universitária Pelo amor Isso não é música sertaneja Mas a música raiz Tocada com viola e violão Nesse estilo aí, ó Eu acho bem legal, cara E eu ainda tenho um projeto Meio doido aí Que eu queria fazer um power metal Alguma coisa metal Que pudesse usar viola Ou fazer alguma coisa assim Bem legal, né? O Raimundo no começo Colocava sanfona Colocava triângulo, né? E ficava bem legal Mas você que não participou Você que curte outros estilos aí De música Que não estão ligados ao rock E ao metal Você viu aí Várias pessoas É... Se entregando aí, né? Falando, ó Eu gosto de metal Mas eu gosto de outras coisas também Deixe aqui no comentário O que é que você gosta, tá? Não importa Você pode até gostar de K-pop aí Como a Letícia falou que gostava Então, cara Coloca Eu quero ver o seu comentário E vamos dar umas risadas Aí deixar essa bobagem, né? As pessoas que Ah, se você escuta tal Determinado tipo de música Você não é alguém verdadeiro Você não é alguém real Cara Esse tipo de conversa já morreu, tá? Não existe mais É claro que a nossa essência É heavy metal É curtir algo legal Tá bem? Coisas Porém Nós não podemos obrigar Outras pessoas Como era na minha época de adolescente Você tem que gostar Pode servir você gostar de Pearl Jam Gostar de Nirvana, né? E você tem que gostar de Iron Maiden Tem que gostar de Oz Cara Cada um é cada um Cada um ouve o que quer Tá bem? Então espero que você tenha gostado do vídeo Mais um vídeo engraçado Aqui do canal Andermartes Momento do Underground Nacional Onde sempre mostramos uma banda aqui do Brasil Falando aqui do valor que nós temos aqui De bandas excelentes E hoje eu trago pra vocês Esse CD Maravilhoso De uma banda amazonense Que é a Divine Symphony Com Rejected Darkness Cara Eu não tenho muitas palavras Para falar sobre Divine Symphony Já falei No segundo vídeo do canal Se você ainda não assistiu Deixa o card aqui Para você poder correr lá e assistir Ainda quando Nossa 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 Filmadora Nossa forma de mostrar o vídeo Ainda não era muito boa A imagem ficava um pouco escura A iluminação O som um pouco baixo Eu falei Do álbum deles The History Que eles lançaram Mas esse foi o primeiro Cara Lançado em 2004 Que é Rejected Darkness Trazendo um Black Metal Sinfônico Maravilhoso Cara Então Você que não conhece O trabalho do Divine Symphony Se prepara Porque agora em 2020 Eles vão voltar aí Com material novo Inclusive Estão me devendo um vídeo aí Que eu já pedi Há um tempinho Para eles Mas eu entendo Que eles são Pessoas ocupadas Pessoas que também Tenham seus afazeres Pessoais Mas cara Esse aqui É raridade Você encontrar Mas eu tenho a alegria De ter esse CD Aqui lançado Pela Extreme Records Lá em 2004 Então Você que não conhecia Esse trabalho aqui Do Divine Symphony Cara A dica do Underground Nacional da semana É o Divine Symphony Rejected Darkness E a dica da semana Sim A dica da semana É uma banda Lá dos Estados Unidos Da Carolina do Sul Banda de Trash Metal Que é Ritual Servant Que lançou Ano passado Esse álbum Chamado Metalons Evangelii GANETA Ritual Servant aki Moritش Muita 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 Cara, você pode estar perguntando Mas cadê o CD? Onde é que tá? Por que você não mostra? Cara, eu não tenho esse CD, cara Não consegui Só conseguimos Se for importado Não tenho esse CD, mas esse CD é muito bom Pude ouvir um pouco pelo YouTube, pela internet Cara, muito legal Você viu lá no início do vídeo, né? Acho que é o Patrick o nome dele, se eu não me engano Mandei a mensagem pra ele Respondeu com toda alegria Postou lá na página oficial da banda Cara, muito bem feito São letras assim, muito legais E o som, cara, bem trashão Old school mesmo, né? Você que curte essa pegada De trash metal Cara, o Ritual Servant é muito bom Já tem um EP anterior a esse, né? Chamado 7777 Deve ser mais ou menos isso Ou 777 Alguma coisa assim, tá? 10777 Uma coisa assim Cara, mas me importa Se você tiver aí Esse CD pra... Ah, quiser, né? De vez em quando nós ganhamos os presentes Aqui na... Na... No canal Andermar Mas, cara, mesmo não tendo o CD Não poderia deixar de indicar pra vocês Então, a dica da semana É o Ritual Servant Com o Metalum Evangelii Bom, pessoal Estamos chegando ao final de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Muito obrigado a você que participou aí Que pôde ajudar-nos A dar umas gargalhadas Mas foi muito legal Cara, você ainda não... Você ainda não adquiriu a camiseta do canal Andermar É extremerecords.com.br E entra lá, cara Ajuda a gente Dá aquela força aqui pro nosso canal Podemos aí entrevistar Você viu, né? A entrevista lá com o Batista Como que foi legal, cara Então, que possamos ter outras daquela forma Não só em São Paulo Mas em outros lugares do Brasil É... O intuito da venda das camisetas É exatamente ajudar-nos a conseguir É... Recursos pra essa viagem Cara, quero mandar um abraço Para o Alisson Meu querido Alisson Que mandou aí mensagens pra mim Esses dias Cara, a Alisson tá aí, ó Programando um mega festival Lá no Nordeste E se for da vontade de Deus E aí tiver uma ajuda Nós vamos lá cobrir esse mega evento Vamos esperar, né? Pra ver se rola Cara, você Entrando no Next Stream Records Você vai ver lá também Camiseta do Antestor Camiseta do Seba Off Do Ceremonial Record Então não deixe de estar entrando lá Não esqueça também Da Extreme Brutal Death Né? Primeiro... Aqui, ó Primeiro link da descrição desse vídeo Pra você contribuir Pra que essa revista volte e volte com tudo Não acredito que você ainda não entrou no canal Bora curtir Cara, clica aqui agora Vai lá Já se inscreve Vai dando like em todos os vídeos O canal aí do meu querido Ade Você que não conhece Não entrou ainda no canal da Gabi Rox Canal aí de rock alternativo Ela que é vocalista Da banda Atos 2 Muito boa essa banda Tá sempre aí nas plataformas digitais Atos com TH É... A-T-E, né? T-A-T-A-2 Cara, ouça Você que curte essa levada aí Meio New Metal Você vai amar isso aí Mas ela tem o canal dela Gabi Rox Rock Cristão Entra lá E também Se inscreva e deixe seus likes nos vídeos lá Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado E... Fuuu A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A